O Serviço Secreto dos Estados Unidos admite falha na segurança de Donald Trump. Reportagem de Marcelo Favalli. A equipe responsável pela proteção do presidente americano e dos candidatos ao cargo concordou com a necessidade de revisar certos procedimentos. A declaração veio a público nesta sexta-feira, quando o Serviço Secreto reviu as falhas recentes que levaram a duas sérias ameaças ao republicano Donald Trump. O episódio mais recente foi no último domingo, quando um homem armado com a réplica de um fuzil passou a noite no meio de arbustos junto à grade que isola uma das propriedades do Magnata, na Flórida. O suspeito foi preso pouco tempo depois de ter sido avistado. Ele vai responder por dois crimes de posse ilegal de armamento. A respeito do caso mais grave, o tiro que acertou Trump de raspão na cabeça, o Serviço Secreto concluiu que houve deficiências no planejamento avançado de proteção ao candidato. Do dia 13 de julho, Thomas Matthew Crookes, de 21 anos, conseguiu abrir fogo de um terraço próximo ao palanque durante o comício ao ar livre que estava sendo realizado pelo republicano na Pensilvânia. Embora Trump tenha escapado apenas com um ferimento superficial, dois participantes da equipe de campanha foram baleados e um bombeiro que estava na plateia morreu, vítima de um dos tiros do agressor. O atirador foi morto quando avistado por agentes que deveriam ter feito uma varredura prévia no perímetro de isolamento. A diretora do Serviço Secreto, Kimberly Tittal, pediu demissão dez dias depois do episódio.